No Atlético, clima de decisão, mobilização total por parte da diretoria, também para que os atletas, comissão técnica, o Gabriel Milito, todos consigam aí dar a volta por cima, porque o Atlético vem tendo desempenho ruim, está vivendo um momento de crise técnica, de resultados também que não estão correspondendo à qualidade da equipe, ao elenco, e agora é mata-mata, vale vaga para a semifinal da Copa do Brasil. Hoje o último treino vai acontecer ainda pela manhã na cidade do Galo e o time viaja às 2h10 da tarde, voo fretado ao aeroporto de Congonhas, na capital paulista, e aí a chegada do Galo por volta das 3h30 da tarde. O atacante Hulk, hoje bate o martelo, se ele vai mesmo fazer parte da lista dos relacionados, o Hulk não joga desde o dia 31 de julho, foi o primeiro jogo da fase anterior da Copa do Brasil, ele se lesionou contra o CRB em Maceió. Hulk ontem fez um trabalho em campo e deve ser liberado completamente pelos médicos após o treino de hoje. E aí, se isso acontecer, será reforço para o técnico Milito, assim como o zagueiro Júnior Alonso, a expectativa é essa também. Ontem fez uma parte do treino em campo, ainda com uma proteção no joelho direito, ele ficou fora do último jogo com dores nesse joelho, mas pode ser também novidade para o compromisso de amanhã à noite no Morumbis. O lateral Sarávia, esse não preocupa, teve apenas uma pancada na região da coxa e os desfalques do Atlético são os já conhecidos, né? O Zarate passou por cirurgia e também os jogadores que já atuaram por outras equipes, casos do Davidson e do Fausto Vera, não podem atuar pela Copa do Brasil. O Atlético que conheceu também datas e horários dos jogos contra o Fluminense pelas quartas de final da Copa Libertadores da América. Você, atleticano, anote aí o primeiro duelo no Maracanã, Rio de Janeiro, dia 18 de setembro, 7 da noite. E na semana seguinte, 25 de setembro, também quarta-feira, 7 da noite, o jogo na Arena MRV. É hora de reação, o Gala apostando muito nas Copas e amanhã a Itatiai acompanhando tudo de perto lá na capital paulista. O Atlético tentando desbancar o São Paulo que vive um bom momento, principalmente jogando em sua casa. Um abraço.